Isabela não mede esforços para prejudicar Fernanda. Você tá muito segura do amor do Carlos, né? Mas não tem as minhas armas, querida. O Xavier Farias estava na casa da Fernanda quando amanheceu. Será que o convidou pra tomar um café? E ainda haverá muitas barreiras até alcançar a felicidade. Eu quero que você ponha uma coisa na sua cabeça. Tem que fazer de tudo pra ficar com o Carlos. O que queria na casa da Fernanda esta manhã? Um caminho para o destino. Nesta quarta, seis e meia da tarde. No SBT.